Música Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de formação política. Hoje nós falaremos sobre as questões relacionadas ao conceito de Estado laico ou laicidade do Estado, como também é chamado. Esse é um assunto que é alvo de muita discussão, exatamente porque ao longo do tempo ele foi sendo distorcido, distorcido para aparentar ser aquilo que ele não é, na realidade. Isso vai ficar bastante claro, tá? O conceito de Estado laico, também conhecido como Estado secular, defende uma posição neutra no campo religioso e preserva o princípio da imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. É um princípio que diz defender a liberdade religiosa de todos os seus e não permitir a interferência de correntes religiosas em matérias sociopolíticas, buscando o Estado democrático de direito para garantir os direitos fundamentais. Ou seja, o Estado laico nada mais é que um Estado sem uma religião oficial, um Estado que não privilegia uma religião em detrimento das outras e um Estado que não permite qualquer interferência religiosa em matérias sociopolíticas. Nenhuma religião, então, pode interferir nos assuntos do Estado. Isso é bem diferente do que era antes aqui no Brasil, pois o Brasil, o Império, tinha uma religião oficial. O Estado era católico. E existia, nessa época, a liberdade das pessoas seguirem a fé que desejassem seguir. Ninguém era obrigado a ser católico. Não era uma ditadura. Era, como já vimos, uma monarquia parlamentar ou constitucional. Havia muitas religiões e o Estado não interferia nas demais religiões, pois era um Estado livre e democrático. É importante deixar isso claro, porque muitos acabam cometendo o erro de considerar que o Estado confessional, que possua uma religião oficial, é um Estado ditatorial. Isso não é verdade. Lembre-se da aula sobre os pilares da civilização ocidental. O Brasil Império tinha consciência de sua base civilizatória cristã. Portanto, o cristianismo era o cerne da cultura brasileira que precisava ser preservado. Caso contrário, isso poderia fazer com que o Brasil viesse a perder a sua identidade. Afinal de contas, a igreja cristã exerceu fortíssima influência na fundação e desenvolvimento do Brasil. O cristianismo foi a religião que ajudou a estabelecer as bases de nossa nação. Não dá para comparar a influência da religião cristã na nação brasileira com qualquer outra religião, pois o cristianismo não se trata apenas de mais uma das muitas religiões, mas representa um valor civilizatório da nação brasileira, sobre o qual o Brasil foi estabelecido. Vocês já sabem que um dos objetivos do socialismo é destruir os pilares da civilização ocidental. E a moral judaico-cristã é um destes pilares. Ou seja, se o valor que o cristianismo tem para a nação brasileira, a nossa nação, for desprezado, isso contribuirá em muito para o ideal revolucionário e representará uma grande ameaça à identidade do Brasil. Até porque o comunismo já mostrou as suas garras muitas vezes e todos já sabem que onde quer que ele atue, um dos seus primeiros movimentos é exatamente destruir a religião da nação dominada. Pense bem, se o pilar da moral judaico-cristã é destruído, fica muito mais fácil destruir o pilar da filosofia grega, o pilar do direito romano e o pilar do livre mercado, é claro. Isso porque todas as civilizações da história surgiram tendo como base ao governo de poucos, o governo da minoria sobre a vontade da maioria, o governo dos ateus sobre os religiosos. Espero que tenha ficado claro que o conceito de Estado laico acaba sendo uma inversão da própria lógica e vai contra a própria democracia, tentando destruir uma das bases de nossa civilização, o pilar da moral judaico-cristã. Até a próxima aula, com a graça de Deus. Legenda Adriana Zanotto